Olha pessoal, principalmente nessa época do ano, que é o período carnavalesco, o trabalho do Conselho Tutelar se intensifica na intenção de coibir abusos contra adolescentes e crianças. E hoje eu vou conversar com dois conselheiros tutelares aqui do município de Pedreiras, que é o Ari Almeida e também o Marcelo Cruz. E a gente vai falar também a respeito das parcerias formadas com as outras autoridades para que as crianças e os adolescentes tenham um carnaval tranquilo e saudável. Marcelo, como é feito esse trabalho em parceria com os outros órgãos? Tudo bom, Ricardo? Um alô a todos aí em casa. Bom, enquanto o Conselho Tutelar, o órgão que zela pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente, a gente sabe que no período carnavalesco as aglomerações tudo em si aumentam. E o Conselho está em parceria desde o início da semana, no que se diz sentido, a orientação, a divulgação e orientando os foliões a respeito de quebrar o silêncio e denunciar qualquer tipo de violação ao direito da criança e do adolescente. E na oportunidade disso, dessas divulgações e orientação, fazendo também alguns esclarecimentos a respeito das atribuições do Conselho Tutelar que estão sendo distorcidas. Exemplo, o Conselho Tutelar não fiscaliza bares, não fiscaliza quem está consumindo e nem vendendo bebida alcoólica para menores. Outro, o Conselho Tutelar nunca se esquivou de estar em parceria no sentido dessa garantia de direito. Agora, o que a gente pede para não confundir o que não é de atribuição da gente. Estamos aí a postos, estamos de sobreaviso, os telefones foram divulgados, a escala de plantão ficarão dois conselheiros especificamente neste sábado e domingo de sobreaviso para qualquer tipo de violação. E nos dias e na segunda e terça-feira, todos os conselheiros estarão de sobreaviso ali aguardando se caso houver qualquer tipo de violação de direito da criança e do adolescente. E você pode ligar para os nossos contatos 981-292690, 98275-4209 para qualquer dúvida ou esclarecimento. Tá certo. O Marcelo Cruz, ele relatou a respeito do que não é de competência do Conselho Tutelar. E agora, dando continuidade a essa conversa, falar aqui com o Ari, Ari Almeida, que vai falar para a gente o que compete ao Conselho Tutelar, principalmente o Conselho aqui da cidade de Pedreiras. Boa tarde a todos os ouvintes do programa. O Conselho Tutelar, como o meu companheiro Marcelo acabou de ressaltar, ele tem as obrigações de acompanhamento, de garantia de direito. Então, a gente vai fazer a escala de sobreaviso no sábado e domingo e na segunda-feira e terça vai ser feito todos os conselheiros vão estar de sobreaviso. Então, a atribuição do Conselho Tutelar é acompanhar casos que venham ao Conselho, que sejam de urgência, aqueles casos de violação de direito, o cara é um estupro, é uma pedofilia, casos de questão de bebida alcoólica e frequência de menores em bares é responsabilidade de outra instituição que vai fazer esse procedimento que já estão sendo tomadas por evidência, como agora nós estamos entregando a normativa de atendimento do Conselho Tutelar, que aqui depois eu quero que você mostre para a sociedade entender o que está sendo feito aqui, nesse momento. Tá certo, agradecendo o Ari, conversando aqui, só uma última pergunta aqui para o Marcelo. Marcelo, em nome de todos que fazem o Conselho Tutelar de Pedreiras, o que você espera desse carnaval? O que a gente espera é que toda a população de Pedreiras, Trisidela do Vale, que é aqui tão próximo, seja consciente, que brinque sem violar, que respeite a criança e do adolescente, que respeite a mulher. É isso que a gente espera de todos e desejamos boas festas, vamos brincar, mas sem violar.